A cerimônia foi na sede do 21º Batalhão de Polícia Militar Restrita a Militares por conta das medidas adotadas pelo município em combate à Covid-19. O evento foi em comemoração aos 167 anos da Polícia Militar no Paraná. É uma data muito especial para a Polícia Militar, tendo em vista todo o contexto nacional e internacional, muitas pessoas perdendo a vida, algumas empresas sendo fechadas e a Polícia Militar passou por todo esse período e se fortalecendo cada vez mais, auxiliando a nossa sociedade em todas as demandas de segurança pública. Durante a solenidade foram homenageados policiais que sofreram ferimentos em combate através da medalha de sangue e policiais que não tiveram punições ao longo de 10, 20 e 30 anos através das medalhas de bronze, prata e ouro. Também estaremos aí homenageando, prestando essa homenagem a esses policiais que têm direito a receber essas medalhas. O terceiro sargento Sandro Luiz Pereira, lotado na terceira companhia, que também é patrulheiro rural, já recebeu as medalhas de bronze e prata. Faltava para ele apenas a condecoração com a medalha de ouro, após 30 anos de trabalho sem punições internas. Essa última foi para sua farda na manhã desta terça-feira. Como eu sou um policial de abordagem, de rua, chegar a esse ponto, passei por situações muito difíceis, acidente, fui faqueado, baleado na instituição de serviço. Então, além da honra imensa que eu tenho de receber isso aí, é o sentimento de dever cumprido. Salve, salve, milícia querida, em avante, colosso de glória, que prosseguas por diante a guerrida, é que brilhe para sempre na história. Abertura 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 Abertura